Aplausos 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 Preciso de seu favor E eu amo você Nossa, uma hora vai chegar Não pare de voltar e de amar Não me lave, não me espera Só me amou Tu abra minha mão E assim, eu não posso Perceber a mim Dizendo que eu aprendi E assim, eu não posso Demonstrate o seu favor De pessoas não podem Que eu amarec A pessoa que eu aprendi Não sé Eu não posso Não sei Eu meu amor Eu não posso Incendê-la Hoje em dia Um cara vai chegar Porquê E assim Jesus No Wisão De Eu não posso Amém. Você é a vida, sempre eu para me desistir Esse verão vai te encher, minha mãe é bom que você Se não se importa, não chega, não vale que eu to a indigna Se não me liga, não me encher, não me encher Se não me encher, não me encher, não me encher Se não me encher, não me encher, não me encher Se não me encher, não me encher, não me encher Se não me encher, não me encher, não me encher Se não me encher, não me encher, não me encher Se não me encher, não me encher, não me encher Se não me encher, não me encher Se não me encher, não me encher, não me encher Se não me encher, não me encher, não me encher Se não me encher, não me encher E o dia é pra ela dar o perdido Mãe da pele e só e na matéria Já que nem me disse Eu vou me dizer com a nossa sencilla Na bola só de ser no meu Ah, o marco e só de ser no meu A vida daqui que tem o teu E eu vou estar com o meu nome de hoje Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal